Ele foi atropelado, pelo menos é o que os vizinhos me disseram. Gente, olha a situação da pata dele, gente. Deve ter sido atropelado aí faz uns dois, três dias. O cheiro tá horrível, tá? Ó, ele é um bebezinho. Ele é um bebezinho, ele deve aí ter uns dois, três meses de idade, tá? Já tá sofrendo desse jeito na rua. Porque falaram que faz uns dois, três dias que eu tô andando, eu não tinha ninguém faz nada, tá? Então, hoje é domingo, eu vou correr, eu vou levar ele pra clínica veterinária. E eu espero aí contar com a ajuda de vocês, tá? Oi, cara! Eu vou ser a mamãe que vai te ajudar, tá bom? Eu que vou dar vida nova pra você. O pessoal vai ajudar a mamãe. Não manda essa patinha aqui, a mãe vai pôr uma caixa aqui pra você, tá? E a gente vai pra clínica, tá bom, bebê? É? Estava todo triste quando eu cheguei na rua, agora tá aí balançando o rabinho do labirão, tá? Não, amor. Não para de balançar o rabinho. Tá mexendo no... Tá mexendo no machucado, no perimento e ele... Não para de balançar o rabinho do labirão, tá? E aí... E aí, gato? Chegou bem em casa, ó, vou mexer essa pancinha, vou mexer essa pancinha, tá bom? Vou pegar um papá pra você, tá? Esquece de ficar mamando aí, tá bom? A gente vai resolver esse problema, tá bom? Vamos comer? Ré, tava com fome, bebê? Você tava com fome, cara? Gostoso? Gostoso? Amém. 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 Aleluia. Está gostoso? Tá? Amém. 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 Cadê o rabinho? Chegou em casa. O rabinho não para de agarrar. Perreiro, gatinho. É, Luquinhas. Está gostoso? Amém. Ei, rapaz. Você não para de abanir esse rabinho, né? Está gostoso aí? Vamos passear? Vamos. Vamos. Vamos, gatinho. Cadê o rabinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau.